Clube do Perigo, hein? O Vizouro! Cadê ele? Eu não sei nem o que eu tô comendo agora, velho! Clube do Perigo, hein? Ele foi embaixo da terra! O Vizouro! Oh, esse filho se protegeu! É muito bom! Posso ter aqui, amiguinho? Para! Não vai voar, ó! Não vai voar, não! Não vai voar, não! Tô medo! Pegou! Peguei, peguei! Boa, jogada! Onde é que já foi? Peraí! Peraí! Não passa, não! Só abrir, pô! Bota só! Me dá aí, me dá aí, me dá aí! Toma, filma, filma! Peraí, peraí, tá filmando já? Tá! Ó, pegou! Peraí! O Vizouro tá em cartaz no cinema! Tá com medo! Saiu! Saiu ali! Olha ali, ó! Olha ali, eu voando! Que foda! Cara, foi... Nem filmei, velho! Eita, peraí! Bora pra jogar! Peraí! Olha! Queimado! Paula é queimado! Ele já foi, Fábio! Vou perder mais ainda! Tanto? Ele tá fedendo, né? Nossa, porque... Seve que ele morre na minha pessoa! Diga aí sim, Paula! Ei, pô! Diga aí sim, o nosso doutorão aí! Ei, pô! Váááá! Flaááááá! Tira time! Bora, bora, bora! Quem tá com preguiça? Tira time! Paulo! Vem pra cá, meu! Bora! Vem pra cá, meu! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Seja namorado! Acho que já acabou, né? É o quê? Eu sou muito ruim! Eu sou coca! É o quê? É queimado, né? Não sou nada, velho! Isso é o quê? Lucas! Inés Cru! Eu escolho o Fábio! Paulinho! A gente escolhe quem? Quem sou? Eu sou e o meu... Lucas e o meu... Vocês quatro e nós três! Nós três sempre? É fofo! Sempre, sempre! Eu acho uma coisa incrível! Ô fofão! Isso é queimado, né? É! Clube de perigo, hein? Queimado! Do sexo! Clube dos viados sem uma vida! Como é que é esse negócio? Deixa eu parar de filmar! Deixa eu parar de filmar! Deixa eu parar de filmar aqui! Pé, repete! Ai! Não sei como é que... Filma! Ô fofão! Repete! Pé, repete! É verdade! Essa aí! Pé, refeixa! Viu o pão do sol ali? Me dá aí pra fumar! Tá fumando ainda, né? Frango. Vem pra mim! Pronto! Vamos pra mim? Bora subir aqui? Ai, tá fumando o pôr do sol Caralho, que foda O pôr do sol é um fenômeno Não, é um fenômeno Raro Claro, fenômeno Raríssimo Que só ocorre todo dia Um sol belo azul Quebrou na hora Ei, Lucas, faz aqui Computador, computador, computador Computador, computador, computador Tem o que é bilhado, tá ligado? O que já botou mil reais Aí a gente ficou lá Mas o fechão três Um negócio Peraí, um fechão três Carro Chama Vanessa e Russo fazendo sexo E o PSP Sexo, sexo, sexo E o PSP O que? O que? Segue só! Tchau! Eles estão fazendo saco! É sério! É triste pegar! Bora começar! Bora, bora, bora! Bora, bora! Faz aí da mata! Não da mata não, faz! Bora, bora jogar! Ei, tira o barolinho pra ir pra ver! Barro bola! Guarda essa gravação!